Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, a culpa não é de Deus, não, a culpa é sua, viu? Você tá numa luta, tá numa prova? Ah, você tá quase morrendo. Aí você pergunta assim, Deus, eu não fiz tanto para Ti. Eu não abençoava, eu não orava para as pessoas, eu não ajudava elas financeiramente. Agora você tá numa luta, numa prova, você está culpando a Deus? Aham, mas você já pensou que você, nesse meio termo que você tava fazendo, você ia, adorava, glorificava, louvava, honrava, só que você batia na sua esposa, batia na sua esposa. Você tentava, ou você roubou até coisas de alguém, ou você não saiu do mundo do crime, das drogas, e agora você quer culpar a Deus? Daí que eu tenho que falar, acorda, o errado é você. Você tem tempo ainda, peça perdão para Deus e satisfaça os desejos de Deus. Não deixe de agradar a Deus e pare de querer se culpar a Deus. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.